Creme de abóbora low carb, cetogênico e proteico. Essa é a receita que você vai aprender no vídeo que você está vendo agora. O nome é Rony e sou um dos fundadores aqui do site do canal do Sr. Tenquinho e quero te ensinar como fazer essa deliciosa receita de creme de abóbora. Aqui em São Paulo, no momento que eu gravo essa receita, que é meados de julho, está fazendo um friozinho que não fez ainda nesse ano. Então, essa receita vai muito bem para ajudar a esquentar nesse friozinho. Para começar, eu já sei que muita gente vai torcer o nariz quando ouve a palavra abóbora. Mas sabia que abóbora, no caso eu usei abóbora seca, abóbora menina, tem cerca de 6 a 7 gramas de carboidratos a cada 100 gramas? E mesmo abóbora cabotiá tem no máximo 10 gramas de carboidratos a cada 100 gramas? Então, é um vegetal bem pobre em carboidratos e não tem motivo para você ter medo. Se algum perfil que você segue, alguém que você segue, fala que abóbora está proibida na low carb ou cetogênica, bom, então é hora de parar de seguir esse perfil. E se você quer dicas corretas, estratégias corretas de low carb, cetogênica, jejum, receitas que são realmente low carb e cetogênicas, não aquelas receitas que usam aveia, que usam açúcar demerara, açúcar de coco, mas receitas de verdade para te ajudar a emagrecer e mesmo melhorar a sua saúde, então já segue a gente aqui no YouTube, arroba Sr. Tanquinho, também estamos no Instagram com o mesmo nome. Então, segue a gente, já deixa o seu like e vamos ver como faz essa receita super fácil de creme de abóbora. Inclusive, fica comigo até o final da receita, porque eu vou dando dicas adicionais do modo de preparo e também vou falar para você a quantidade de carboidratos e de proteínas dessa receita inteira. Então, em primeiro lugar, a gente vai precisar preparar a nossa carne moída. Eu, no caso, vou refogar um pouco de alho com manteiga e depois vou adicionar a carne moída. Bem simples mesmo, se você quiser, você pode elaborar mais. Isso porque eu vou colocar os temperos depois. Aí, quando a carne moída começar a pegar uma corzinha, começar a soltar um pouco de água também, detalhe, eu estou usando aqui 300 gramas de carne moída, estou usando paleta moída. Também vai bem com assém moída e outros cortes, de preferência aqueles cortes mais gordurosinhos, para deixar seu caldo mais gostoso e também deixar ele engrossar mais, para não ficar muito seco. Depois que a carne estiver mais cozida e soltando um pouquinho de água, você vai adicionar a abóbora. Quanto menor você cortar a sua abóbora, mais rápida ela vai cozinhar. Eu tenho algo aí em torno de 450 gramas de abóbora. Vou adicionar lá, fechar a panela. Se achar que está muito seca, você adiciona um pouquinho de água, dois dedos, fecha a panela, fogo baixo e deixa lá por cerca de meia hora. E você mexe para verificar como que está. Se a abóbora já estiver desmanchando, a gente já pode ir para a próxima parte da receita. Se ainda não estiver desmanchando, você deixa lá mais um pouco. No meu caso, ficou entre 35 e 40 minutos, algo assim. Aí eu piquei uma cebola não muito fina, porque eu gosto dela mais crocante, e adicionei lá dentro também. Depois de adicionar a cebola, também vou adicionar outros temperos. Aí você pode fazer bem a gosto. No caso, eu vou colocar sal, vou colocar pimenta do reino, vou colocar páprica picante, vou colocar também um pouquinho de pimenta calabresa, e aí você faz um mix a seu critério. Fechei novamente a panela para fazer a segunda parte da receita, que é o nosso creme de ovos. Para isso, a gente vai precisar de 4 ovos e 2 colheres bem cheias de requeijão ou de creme de leite, que vai dar aí cerca de 50, 60 gramas. A gente vai misturar isso com um garfo e adicionar numa outra panela. E essa parte dá um pouquinho mais de trabalho na receita. A gente vai ligar no fogo baixo e vai ficar mexendo essa mistura por cerca de 10 minutos, sempre tomando cuidado para não grudar nas paredes da panela. Porque se começar a grudar, vai ficar um omelete, não é essa a ideia. A ideia é você ficar mexendo até que o ovo não pegue mais esse ponto de solidificar, e sim que ele vire um creme. Ele vai incorporar com o requeijão também ou com o creme de leite, seja lá o que você estiver utilizando. Bom, depois de 10, 12 minutos mexendo sem parar, a gente vai adicionar esse creme na nossa panela principal, com a carne moída, a abóbora e os temperos. Nessa hora, você continua mexendo mais um pouco para incorporar, para deixar evaporar o resto de água que ainda estiver na panela, e também pode adicionar algum último tempero. No caso, eu adicionei salsinha e cebolinha, porque eu gosto delas mais para o final da receita, e não no início, para elas não sumirem, não desaparecerem ali no meio. E aí, é isso. Basta agora você servir e decorar como você preferir. No caso, eu coloquei um pouquinho de queijo gorgonzola, que eu esmiucei com a mão mesmo, e um pouco de queijo parmesão ralado também, para dar ainda mais sabor. E agora, ela está aqui, como você viu nas fotos. Eu fiz as contas e vou te falar. De proteína, essa receita inteira tem cerca de 80 gramas, tá bom? E de carboidratos, essa receita inteira tem cerca de 30 gramas. Dá para você dividir em umas 3 porções, como essa, pelo menos. Então, você vai ficar cada porção dessa com 10 gramas de carboidratos, e cerca de 25 gramas de proteína. Então, é uma receita bem legal, que encaixa super bem na sua dieta low carb acetogênica, um ótimo acompanhamento para outros pratos também, ou mesmo como refeição principal. Se você gosta de receitas e quer mais receitas, mais ideias de receitas low carb, cetogênicas, então você tem que conhecer o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso. Nesse momento, ele está com frete grátis, o link está aqui na descrição. Lá você vai encontrar receitas de sopas, caldos, mas também vai encontrar escondidinho, vai encontrar um monte de receita de bolo, receita de café da manhã, de sobremesa, tem um monte de receita de pão, inclusive acompanharia bem essa receita do nosso creme. Enfim, uma infinidade, uma porção de receitas. Mas, como eu falei, tem a versão digital também, disponível para quem compra a versão física, ou você pode comprar só a digital. E se você comprar a versão física, você ganha frete grátis. Tenho dito tudo isso, vamos provar a nossa receita. Fenomenal, maravilhosa. Eu, particularmente, sou um grande fã de abóbora, também sou um grande fã de carne moída, e adoro quando junta as duas coisas em uma receita só. Se você gostou dessa receita, já se inscreve no canal, pode ser ali na foto minha com o Gui, ou no botão aqui embaixo desse vídeo. E você também vai gostar muito de assistir o vídeo que eu vou separei para você aqui do lado. A gente se fala no próximo vídeo. Um forte abraço.